Bom dia amigos da Angel Rosas do Deserto Eu estou hoje aqui para apresentar para vocês o Angel Hulk Ele é um espalhante adesivo translaminar antideriva e de quebra ele ainda é rico em nitrogênio Eu vou colocar aqui algumas gotinhas de água essa primeira aqui é uma folha de amor agarradinho O amor agarradinho eu uso para as minhas abelhas sem ferrão E essas folhas aqui, as outras duas são de Rosa do Deserto que é o nosso foco principal O amor agarradinho ele gera nécta e pólen para as minhas abelhas sem ferrão Mas como a folha é mais fina do que a Rosa do Deserto você vai conseguir perceber melhor a ação do Angel Hulk Quando você faz a pulverização de algum produto na planta É assim que as gotas vão ficar na sua planta Elas caem e não se espalham Mas com a ação do Angel Hulk Olha o que acontece quando o Angel Hulk encosta na água Ele espalha e penetra em toda a folha Olha que maravilha Então todo produto que você aplicar nas suas plantas seja na Rosa do Deserto como espalha Pode ser o defensivo pode ser um um adubo foliar qualquer coisa que você venha aplicar na sua Rosa do Deserto ou em qualquer outra planta sua essa ação vai ser maximizada porque o produto vai ter penetrado e espalhado na planta e formando aquele filme protetor que muita gente usa óleo mineral e muitas vezes termina queimando né a gente sabe que pra Rosa do Deserto às vezes queima mas é esse gera uma proteção siliconada na planta entendeu é muito mais eficiência para aplicação de todos os produtos que você for fazer na sua planta ok